Ele cortou alguém, fala para a Emily que ela pode voltar, o próprio Google Meet cortou ela para poder começar a gravar, tá? Pessoal, fiquem à vontade, podem começar. Boa tarde, gente. O nosso seminário, ele vai falar sobre as mutações mitocondriais. Pode passar. As mitocôndrias, elas são organelas presentes em todas as células eucarióticas, sendo responsáveis por um processo conhecido como a inspiração celular, que converte produtos do metabolismo em ATP, gerando energia para que a célula possa desempenhar suas funções. Aí, a mitocôndria, ela é composta por todas essas estruturas e em cada uma delas acontece um processo diferente. Ela tem um formato cilíndrico e duas membranas, uma interna e outra externa. E ambas são compostas por camadas lipídicas que diferem entre si. Então, os lipídios e as proteínas que compõem as duas, eles não são os mesmos. O espaço intermembranas é aquele que fica entre elas e nele ficam dispersas algumas proteínas, citocromos, prótons e outras substâncias. Na matriz mitocondrial, estão presentes os ibossomos, algumas enzimas, além do material genético. É na matriz que ocorre o ciclo de Krebs. Aí, nas cristas, não, as cristas, elas são invaginações que ampliam a área de biomembrana e isso faz com que a capacidade funcional e metabólica seja aumentada. Nas cristas, ocorre a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, eles são todos processos que ocorrem para a produção de ATP. Aí, nos ibossomos, assim como nas demais células do corpo, ocorre a síntese proteica. O material genético, ele é de origem materna e desempenha funções análogas às demais células do corpo. Por conta dessa herança materna, o material genético mitocondrial, ele serve de instrumento para testes genômicos de determinação de relações parentais, teste de paternidade, né? Pode passar. A teoria indossimbiótica, ela diz que as mitocôndrias, assim como os cloroplastos das plantas, eles eram antibactérias aeróbicas que utilizavam oxigênio para a conversão energética a partir de substratos orgânicos, como a glicose, por exemplo. E aí, por algum motivo não conhecido, elas foram endocitadas por células eucarióticas e passaram a estabelecer uma relação mutualística com elas. Algumas evidências favoráveis, né, a essa teoria, se encontram no fato de que as mitocôndrias possuem dupla membrana e material genético próprio, são as únicas células do nosso corpo que possuem material genético próprio, além de, as únicas organelas, perdão, além de forma de divisão semelhante à reprodução bacteriana. Agora, o que são, né, as doenças mitocondriais? As doenças mitocondrias, elas são patologias graves e sem cura, causadas pela disfunção das mitocôndrias, porque, assim, se as mitocôndrias, elas não estão funcionando normalmente, qualquer órgão pode ser afetado, né, Pois todos eles, eles precisam de energia para o crescimento, funcionamento e a manutenção. Então, as doenças mitocondriais ocorrem principalmente com base no DNA mitocondrial e esse DNA, ele é de herança materna, conforme a lei falou. Porque as mitocôndrias dos espermatozoides, elas se localizam na cauda e durante a fecundação, a cauda do espermatozoide, ela não penetra o óvulo. Então, as mitocôndrias contidas na cauda também não entram, né, e quando é formado o embrião, só contém a mitocôndria do ovócito. Os sistemas de órgãos que são mais suscetíveis de serem afetados, são normalmente aqueles que necessitam de uma grande quantidade de energia para funcionar, como cérebro, coração e músculos esqueléticos. As mitocondriopatias, né, caracterizam-se por ser um grupo de doenças com amplo espectro de manifestações clínicas e com diferentes sintomas. Então, o que torna o seu diagnóstico extremamente difícil. Pode passar. O diagnóstico das doenças mitocondriais é super difícil por conta da heterogeneidade gênica e por não haver um marcador padrão para a análise dessas doenças. E elas são diagnosticadas, primeiramente, através da apresentação clínica, como a intolerância ao exercício físico, com debilidade em repouso e alterações no sistema nervoso central com miopatia associada. E são feitos alguns exames complementares, como a biópsia de músculo, com o objetivo de obter um diagnóstico mais específico possível. São feitas avaliações clínicas, estudos de imagem e função, estudo histopatológico, bioquímico e molecular. As análises devem ser feitas passo a passo, para não serem realizados exames muito invasivos nos pacientes, para não ocorrer análises de um custo também muito alto, né, sem uma indicação correta. E nessas análises são usados tecidos musculares, que são os mais ideais, né, para esse tipo de investigação, por eles possuírem células com uma grande quantidade, uma grande necessidade de energia, e apresentarem um baixo índice de renovação. E também são feitos outros exames para definir melhor o diagnóstico, como tomografia de crânio, ressonância nuclear magnética cerebral associada ou não à espectroscopia por emissão de prótons, o eletroneuromiografia, o ecocardiograma, o eletroencefalograma e o eletrocardiograma. Pode passar agora. É referente ao prognóstico. Ele é variável, mas geralmente é bastante desfavorável, né, porque como eu disse, é uma doença que não tem cura. O tratamento é mais paliativo, né. E há uma menor sobrevivência quando há um início mais precoce, quando envolve doenças hepáticas ou cardíacas e a acidose lática. Então, para que as mitocôndrias elas funcionem corretamente, elas dependem de fatores como uma interação saudável, né, entre o genoma mitocondrial e o nuclear. E quando ocorrem falhas na interação entre esses genomas, é o momento em que essas doenças mitocondriais podem surgir. E elas são classificadas geneticamente em três tipos. No aparecimento esporádico, herança materna e herança mendeliana. Eu vou comentar agora algumas características de cada um deles. Pode passar, Isa, por favor. Em relação ao aparecimento esporádico, ele costuma cometer apenas o DNA mitocondrial, né, e não costuma ser percebida alterações no DNA nuclear. A causa mais comum do surgimento de aparecimento esporádico é um rearranjo no DNA mitocondrial e consiste na deleção ou duplicação do DNA mitocondrial. E essa deleção tem a ver com a perda de uma parte da molécula do DNA mitocondrial. Exemplos de algumas doenças, né, desse tipo, é a síndrome de Kierne-Saire, a oftalmoplegia externa crônica progressiva e a síndrome de Pearson. Aproximadamente 80% dos pacientes com a síndrome de Kierne-Saire e 70% dos pacientes com a oftalmoplegia externa crônica progressiva possuem rearranjos do DNA mitocondrial. Pode passar, Isa, por favor. Então, em relação à síndrome de Kierne-Saire, ela costuma ter início antes dos 20 anos de idade, né, da pessoa que é cometida por ela, e algumas das manifestações clínicas que costumam surgir é a oftalmoplegia, né, a oftalmoplegia é uma paralisia que acomete um ou mais músculos oculares. E o exemplo disso é essa imagem aqui embaixo, né, que mostra uma pessoa que tem esse tipo de paralisia. Uma outra manifestação clínica é a retinite pigmentosa, né, a retinite pigmentosa é uma degeneração da retina que pode levar a uma perda de visão moderada ou grave, e essa imagem aqui ao lado mostra, né, um fundicular normal e com a presença da retinite pigmentosa na imagem à direita. Uma outra manifestação é a ataxia, né, a ataxia é quando o equilíbrio, né, e a coordenação motora é prejudicada. A hiperproteinorraquia, que é o aumento dos níveis de concentração proteica no líquido cefalorraquidiano, e também o bloqueio completo cardíaco, né, que é quando tem um atraso na condução da corrente elétrica durante a passagem pelo sistema de condução do coração. Pode passar, Isa, por favor. Uma outra doença é a oftalmoplegia externa crônica progressiva. Ela costuma também aparecer em adultos jovens. Também tem como manifestações clínicas a oftalmoplegia, né, que como eu comentei é a paralisia de um ou mais músculos oculares. A pitose, que é quando os nervos, que é quando os nervos das pálpebras não têm a força suficiente para realizar, né, a movimentação. E também uma discreta fraqueza muscular pendicular costuma estar presente, né, nessa doença. Pode passar, Isa. Agora a síndrome de Pearson. A síndrome de Pearson costuma ter como manifestação clínica anemia sideroblástica. Essa é mais um dos tipos de anemia existente que é causada por uma produção ineficiente da hemoglobina. Mesmo que essa pessoa, ela tenha uma dieta de ferro que é saudável. Então, o que acontece é que esse ferro, ele não é usado adequadamente para produzir, para sintetizar a hemoglobina. Então, ele acaba se acumulando nas mitocôndrias, ao redor do núcleo das células precursoras dos globos vermelhos, né, que são os eritroblásticos. E acaba formando sideroblastos em anel. Daí esse nome, né, anemia sideroblástica. E um exemplo disso é essa imagem aqui ao lado, né, que mostra esse acúmulo do ferro ao redor. Uma outra manifestação clínica é a leucopenia, que consiste na redução do número de leucócitos no sangue. A trombocitopenia, né, que é um número reduzido das plaquetas no sangue, e isso aumenta o risco de hemorragia. E também a insuficiência pancreática exócrina, que é quando o pâncreas, ele vai ficando incapacitado de secretar as enzimas digestivas necessárias, né, para digerir os alimentos no intestino delgado e permitir que eles sejam absorvidos. Pode passar, Isa. Agora, né, um outro tipo de classificação das danças mitocondriais é a herança materna. E desse tipo, elas são caracterizadas por uma mutação num ponto localizado, né, em diversos sítios do DNA mitocondrial. Até o momento, já foram descritas cerca de 128 mutações, e as mais frequentes é a A3243G, A8344G e a T8996G. Exemplos de doenças, né, que são de herança materna, é a epilepsia mioclônica e miopatia com RRF, a encefalomiopatia, as mitocondriais, a acidose lática e episódios similares a acidentes vasculares cerebrais, a doença de Leigh, neuropatia, ataxia e retinite pigmentosa, e a neuropatia óptica hereditária de Leber. Pode passar, Isa. No caso da epilepsia mioclônica e miopatia com RRF, né, que é o símbolo da símbolo da MIRF, ela pode se iniciar em qualquer idade, e cerca de 80% a 90% dos casos de MIRF são decorrentes de mutações no ponto A8344G no DNA mitocondrial, né, que é responsável também por, que tem a ver com a codificação do RNA transportador. E as manifestações clínicas que costumam aparecer é a epilepsia, né, com crises mioclônicas generalizadas ou focais, então isso significa, né, que podem ter tremores ou em pontos específicos do corpo ou de uma forma generalizada. Também tem ocorrência de ataxia cerebelar, né, que como eu comentei antes tem a ver com a perda da coordenação, né, o equilíbrio da pessoa é afetado. E a miopatia, que é uma denominação genérica para doenças que acometem o sistema muscular. No caso da encéfalo, miopatias mitocondriais, a cidose lática e episódios similares a acidentes vasculares cerebrais, né, tudo isso englobado nas siglas melas, também pode se iniciar em qualquer idade, mas ocorre principalmente antes dos 45 anos, sendo um diagnóstico diferencial de AVC em jovens, né, e quando acontece esse AVC, não costuma ser num território vascular específico, às vezes acontece de modo generalizado, assim, no cérebro. E o que torna o diagnóstico de melas mais difícil ainda é que costuma ser ausente o aparecimento de sintomas de envolvimento multissistêmico, né, como que os que costumam aparecer nas doenças que eu comentei anteriormente. Mas o que é comum ser observado mais uma vez, né, é a ataxia cerebelar. E o que também costuma aparecer mais, no caso de melas, é a mutação no gene para o RNA transportador da leucina, levando a troca de A por G na posição do nucleotídeo 3243, do DNA mitocondrial, a 3243G, e é responsável, né, por cerca de 80% dos casos de melas, né, esse tipo de mutação. No caso da doença de Leigh, neuropatia, ataxia e retinite pigmentosa, que é englobada na sigla NARP, o início das manifestações clínicas ocorre geralmente na infância, né, e as mutações mais importantes associadas à NARP é a T8993G ou a T8993 no gene ATP-ATPase-6, né, isso costuma afetar a síntese de ATP quando acontece essa mutação. E, mais uma vez, né, as manifestações clínicas que aparecem, a atrofia cerebelar isolada ou a retinopatia pigmentosa, né, e às vezes elas costumam ser as únicas manifestações clínicas que aparecem. E ela também é considerada como uma variante da síndrome de Leigh. Pode passar, Isa. A neuropatia óptica hereditária de Leber, na sigla LHON, ela ocorre principalmente dos 12 aos 30 anos de idade. E o que costuma ocorrer é uma perda da acuidade visual central e isso costuma ser em dolor também. Além disso, a manifestação é de telangiectasias ao redor da papila óptica e edema das fibras nervosas ao redor do disco óptico do exame oftalmológico. Essas telangiectasias são esses nervinhos, né, que começam, essas veias, né, que aparecem assim ao redor da papila óptica. E a mutação mais comum da LHON é a A11778G, que modifica o gene de uma das subunidades proteicas do complexo 1 da cadeia respiratória, ND4. E 50 a 80% das pessoas do sexo masculino costumam ficar cegas, né, quando elas são cometidas por LHON. E no caso das pessoas do sexo feminino, né, cerca de 8 a 32% delas ficam cegas, né, então tem essa diferença também. Agora, em relação às doenças de herança mendeliana, elas podem ser categorizadas como defeitos em genes codificadores de proteínas estruturais da mitocôndria, como defeitos diretos em genes codificadores de enzimas da cadeia respiratória, defeitos em genes codificadores necessários para a montagem ou a importação de proteínas mitocondriais e defeitos na sinalização intergenômica. E quando as doenças são de herança mendeliana, o que costuma ocorrer são defeitos no DNA nuclear, né, e esses defeitos classificados nos itens B e C que eu comentei, costumam afetar normalmente, direto ou indiretamente, as enzimas do complexo proteico do sistema de fosforilização oxidativa da mitocôndria, né, que é o processo que tem a ver com a síntese de ATP. Pode passar, Isa. Agora eu passo a palavra para a Ana. Sobre o tratamento. O tratamento, ele normalmente abrange uma equipe multidisciplinar e ele costuma ser mais paliativo, porque essas doenças, elas não têm cura. Então, os tratamentos, eles são paliativos, com dietas, atividade física, alguns medicamentos para aliviar o desconforto, entre outras coisas. Pode passar, Isa. O tratamento também envolve alguns ensaios terapêuticos, como seis meses com a coenzima Q10, que é uma enzima que está presente no nosso organismo e ela participa dos processos de produção de ATP. Além disso, também dá para ser feito o apoio psicossocial e o aconselhamento genético, que aí o diagnóstico pode ser feito no pré-natal ou até mesmo pré-indulutação. Pode passar. Em relação à comunicação suplementar e alternativa. Como a gente comentou antes, o aparecimento das manifestações clínicas normalmente é multissistêmico, então as pessoas acometidas por doenças mitocondriais podem apresentar alterações na motricidade orofacial e perdas auditivas. Então, em decorrência dessa modificação na fala e na audição, a comunicação suplementar e alternativa pode ser usada como um recurso suplementar à fala existente ou em substituição à fala não funcional. e isso é feito por meio de expressões espaciais e gestuais, símbolos, gráficos, escrita, entre outros modos da gente se comunicar. E o intuito disso é promover a comunicação interpessoal de maneira a favorecer a interação social, o desempenho escolar e a autoestima dessa pessoa que está vivendo como uma dessas doenças mitocondriais, sendo esse um dos tratamentos, um dos cuidados paliativos, afim de também diminuir a dor e aliviar o sofrimento dessa pessoa. Pode passar, Isa. Então, essas foram as referências que a gente usou e o nosso grupo é eu, a Gabi, Isabela e a Letícia. Obrigada pela atenção, gente. Obrigada. O microfone está desligado, professor. Parabéns, viu, pessoal? Ficou excelente. Gostei, gostei muito mesmo. Aliás, estou gostando de todos os seminários. Acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente. Parabéns mesmo. Deixa eu parar de gravar. Obrigada. Obrigada.